A Câmara de Piedade, Capinagem e Retirada de Entulhos Um determinado vereador, em janeiro do ano passado, 2021, apresentou em plenário uma indicação ao Executivo pedindo a colocação de tampas na rede coletora de águas pluviais e capinagem e retirada de entulhos ao redor dela. Isso no Conjunto Arbitracional Ayrton Senna. De fato, o que aconteceu, essas irregularidades apresentadas pelo vereador, devem ter sido verdade. Mas o papel do vereador não é simplesmente anunciar as irregularidades e fazer pedidos ao prefeito. O papel principal de um vereador é fiscalizar o trabalho dele. E fazer pedidos não é fiscalizar. Fiscalizar é achar ruim, é promover uma mudança de atitudes. A indicação, então, é uma deturpação do papel de um vereador. O vereador, antes de tudo, é um fiscal. É que todo mundo sabe que fiscalizar muito pode ser um tiro no pé de um político. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!